E aí galera, tudo bem? Se você não me conhece, prazer, eu sou o Speed e hoje vamos falar sobre o Mortal Kombat The Dragon Tournament, o torneio do dragão Que é um projeto que tá sendo feito por um brasileiro, o Carlos Augusto, então meus parabéns Carlos, o jogo tá ficando sensacional e vocês vão ver aqui comigo, vamos lá? Seguinte galera, vamos começar aqui já mostrando o roster dos personagens, tem bastante personagem, mas não tá aquele amontoado, aquela quantidade gigantesca de personagem Então vocês conseguem ver os personagens que tem, né? E tá bem parecido assim, né? Não as posições dos personagens em si, na verdade até as posições dos personagens Mas lembrando um pouquinho, né? O roster do Mortal Kombat 11, né? E eu sou bem a favor de não lotar, tá bom? Lembrando galera, que isso aqui é um projeto, é um projeto, é um beta, né? Ainda não está 100% concluído É notável que, por exemplo, o fundo tá bem simples, mas sendo bem sincero, eu adoro tudo que é simples, que não lota, não deixa a tela super longa É uma montada de coisas, né? E esse mortal, ele traz basicamente isso daí pra gente Eu vou mostrar um pouquinho do arcade pra vocês, tá? Pra que vocês possam conhecer aí Vamos lá? Só pra vocês entenderem Essa voz foi modificada, né? São quatro torres aí Vamos dar um exemplo aqui Legal, né? Bem bacana, cara E a ideia, né? Não é a gente trazer uma gameplay em si, mas mostrar o que que tem no jogo aí Pelo menos por cima, que traz de novidade, que não traz É notável que são muitas telas, que é o que eu vou mostrar pra vocês basicamente agora Tem muita tela aí nova Só falta um jogo, pelo que eu percebi Não tenho certeza, mas todo mundo percebeu que na base eu tô falando 3.1, ok? Então, tem muitos fomos legais Aqui a gente tá no Fast 1, então o jogo tá um pouquinho lento Os pulos também ficaram mais lentos Os pulos ainda permanecem com a mesma qualidade Dá pra fazer bastante fome legal Vamos lá, mostrar umas telas Porque, cara, tem tela muito bacana aí Que vocês vão curtir Essa aqui é uma das telas Eu gostei bastante dessa daqui Assim, que fique claro, pode ser que ela já tenha surgido em outro Mugen Ou ele modificou uma coisa ou outra Mas, cara, eu não me lembro de ter visto ela dessa forma em outro Mugen, né? Então, essa foi uma das telas que eu mais curti Ela é meio pequena Mas, assim, cara A ideia é justamente Não fazer uma tela muito gigantesca Tem umas telas gigantescas em Mugen, cara Que fogem até da realidade Mas, vamos pra outra Ah, e antes que eu esqueça São aproximadamente 37 telas, tá? É muita tela Não consigo mostrar todas Mas, vou mostrar as principais Que, inclusive, a Deadpool Acho que ficou bem legal também Eu gosto muito desse efeito Por exemplo, a tela é meio esverdeada Por exemplo, fica verde e tal É, isso não parece ser melhor Aquele momento é só uma fonte, cara Ó, isso aqui tá modificado Já eu ia falar dos fomos depois Mas, alguns infinitos foram tirados Mas, você faz esse golpe no Jack O personagem fica mais rápido E, cara, tá bem legal E se prepara pra ver uma tela Bem legal Anel de fogo, hein? King of Fire Olha que massa, cara Parece o símbolo do Akuma, né? Que ele tem nas costas Não sei se o meu noob No Street Fighter Mas, olha que legal, cara Simplesmente incrível, né? Carlos, que tá sempre comentando Nas nossas lives E falando, né? Tá com projeto Tá com projeto Cara, você tá de parabéns mesmo Comenta aí, galera Se vocês estão curtindo E agora uma tela um pouco mais Espojada, digamos assim, né? É, meio futurista Ok É legal porque eles tiram Acho que, praticamente Os movimentos das pernas Os personagens também tão mais rápidos Alguns caras não tão mais grandes Que outros Esse game eu não tenho certeza Mas, enfim Sobre a tela Eu sou muito fã De vidro e chuva Acho que combina muito Ela curta também Pequena Mas legal Não sobe muito Você faz um grande e tal Ela fica única Você vai ficar no chão Legal Bacana Curtiu Agora, essa aqui, cara Eu não lembro de ter visto Ela tão bem feita assim Toda detalhada Pelo menos Essa parte do Do fundo Do raio Uau Relâmpago, né? Muito massa Muito massa mesmo Apesar de todos Em pedra, né? Tão Aparentemente Remasterizado Pelo que eu sinto Aqui, galera O que ele fez foi basicamente isso Ele remasterizou várias telas Normalmente Me desculpa Se eu estiver errado Mas Acontece, né? De qualquer forma Tá muito bonito Essa parte De tá meio Obscura Assim, né? Como se ele estivesse Dentro de uma nuvem Uma nuvem De um arquital Bem Não só de noite Porque você não tem estrelas Não tem nada Tipo, dá até um tom Meio sombrio Pra tela E o personagem também As cores As paletas do personagem Escurecem um pouco Isso torna todo Isso deixa um clima Todo sombrio E bem legal Gostei bastante Dessa aqui também E mais uma tela Bem legal, cara Essa tela aqui Olha Assim, a única coisa Que eu modificaria nela É Essa As nuvens passando Eu deixaria um pouquinho Mais rápido Ele quis deixar bem sucinto Ok Tá legal Eu deixaria um pouquinho Mais rápido Mas no princípio Tá bem legal Então Nossa, ele resetou Com Essa nova Não sabia que resetava Esse combo Na verdade Não deveria Porque eu tô no alto Né Você pode ver Esse tão Mas enfim Ó, resetou novamente Enfim Tela legal Só deixaria passando Um pouquinho mais rápido A parte Das nuvens Cara Muito massa, né Ah, lembrando que O jogo ele é todo Trabalhado na trilha sonora Também Galera Que eu tô falando bastante Mas Tem toda uma Uma trilha sonora E novamente Temos uma tela futurista Ok Lembrando Que o jogo Em si Ele tem Su... Nossa Tá mais lento O personagem Pra cair Realmente O jogo em si Ele tem O seu estilo Né Então tipo Ah, mas tá muito diferente Do original E tal Cara A ideia em si Não é fazer O original É tentar fazer Algo Pelo que eu entendi Parecido Claro, né Mas O seu estilo Diferenciado Fazer isso Ele tá resistendo Caramba, cara Isso é porque Tava treino E Cara Olha os detalhes Da água De plano Tem uma trilha sonora Também Tem uma mistura De Nova York Futurista Com Toque Sei lá, velho Bem legal Ficando curto Mais legal Não sei o que dizer Ali a segunda palavra É Jeff Jack Jeff Não sei Mas Legal também O efeito da água Gostei bastante Essa daqui Eu quis trazer Na verdade Pela música E também Pela nostalgia Né Ela é uma tela A tela do trem Eu não sei se Fatality Dá pra jogar lá No Fatality Mas Também não sei Se ele modificou Algo aqui Mas eu gostei Bastante Também Ela também Escurece um pouco O personagem Pelo que eu tô vendo Afinal Não tem luz Aqui dentro A não ser a luz Do próprio Ambiente Não é o sol Por exemplo Então Eu percebi Que ele tentou Equilibrar isso Tá muito louco Tá muito legal Mais uma tela Legal Pra trazer aí Pra vocês E eu trouxe Também por esse detalhe Aqui ó Porque aqui Não tem luz Certo Então o personagem Escurece Olha que legal Seria legal Se escurecesse Também a parte Do chão Né Mas dá pra se entender Que talvez seja A ideia de um efeito 3D e tudo mais Porque o personagem Em si Acho que até as pernas Escurecem Né Mas aqui o chão É eu sou bem detalhista Galera Mas cara Tá legal do mesmo jeito Tá muito bacana Já a gente vai falar Sobre o ponto Porque ainda dá pra fazer Bastante combi Porque a gente tá subindo Bastante ó Enfim Tela legal né Essa é uma tela Já conhecida Pela galera Que joga E projeta Mugen É Um detalhe Pra essa tela E eu quis mostrar Ela por causa Que ela tá Realmente toda É como se fosse Um 4K Sabe Ela tá toda Remasterizada É Cuidado de notar Na 4K Mas notava Que ela tá Toda remasterizada É Como eu falei Pode ser que já tenha Algum Mugen com ela Mas eu não vi Né Então Tô falando O que o cara Colocou aqui Nesse Mugen É Eu não sei se tem Notes Na verdade Não é Bet Notes Informando tudo Que ele colocou De novo Que ele modificou Depois eu vou trazer Pra vocês Com mais detalhe Mas em todo caso Eu gostei bastante Dessa tela Ela tá bem Bem detalhada Ela tá simples Eu também colocaria O fundo Pra passar um pouquinho Mais rápido Porque na hora da luta Não dá pra você perceber Que o fundo tá passando Fica a dica aí Para o nosso querido Carlos Augusto Deixar o fundo Não muito frenético Igual algumas telas Mas deixar passando Um pouquinho mais rápido Fica legal Também E aqui galera Olha que legal Cara Quem vê assim Fala Nossa tela simples Parece que é a tela Da arena do Shao Kahn Mas a ideia aqui Qual que era o nome Do jogo Mortal Kombat O torneio do dragão Então é uma tela Se a gente for criar Uma pequena história Entre esses dois Tarequinhas Na verdade Três Tarequinhas É como se estivessem Dentro de uma arena Cara Né Se estivessem Dentro de uma arena E tal E Muito legal né Essa ideia da arena Tá bem Bem bacana Curti bastante E um outro detalhe também Galera Novamente Esse É beta Pode ser que ele mude alguma coisa Pode ser que ele adicione alguma coisa E a gente só vai saber Depois que sair a versão Original Original não A versão completa aí Tá bom E agora galera Eu vou mostrar um pouquinho De uma game De gameplay Pra vocês aqui Tá Na verdade assim Esse mortal Cara Ele Acho que eu já até falei antes Ele foi feito na base Do plano 3.1 Aparentemente Entretanto Ele mudeu bastante coisinha Tem bastante coisa que tá diferente Tem bastante coisa que Eu particularmente A máquina Tudo mais difícil Devido a algumas mudanças Que ele fez aí 1, 2, 3 É Ele manteve o terceiro Ok Mas ainda assim Tá bem legal Se a gente for notar Por exemplo Os números ali O 99 Eu acho que ele vai aumentar Eu acho né Porque tá meio pequeno ainda A parte numeral Do Timer né Do tempo Olha que dá pra fazer reversa Isso é muito bom Você pega aqui É Não tô vendo a minha barra De Barra Estamina Acabou a corrida Mas eu não vi Porque tem a barra de estamina Acho que ele vai colocar também Fatality de Lex Então coisinhas assim Que ainda vão ser Eu acho né Vão ser incrementado Ou talvez não Tipo aumentar O timer Colocar a barra de estamina Que a corrida não é infinita né Olha que tela bonita Colocar também a dificuldade Não sei se ele vai colocar A gente vai dar A cabeça dele né O Tust Ele parece que é um pouco pequeno também Nossa ele reseta o combo Que absurdo cara Resetando o combo Dá pra fazer infinito Então eu acho que a ideia dele Foi justamente Resetar o combo Pra fazer infinito Porque na versão de solo Não dá pra fazer isso Beleza galera Ainda não tem link Pra download Tá Em breve a gente vai colocar O link pra download Pra vocês Por enquanto é a versão beta Então tá fechado aí Pra galera testar E mostrar Mas ó O projeto tá ficando Chique show Outra coisa que Eu acho legal também É mais ou menos Que eu vou mostrar pra vocês Agora se consegue apertar O start aqui E ver O move list Que não tá O fatality simples né De apertar um botão Ou três Os botões Que devem ser Apertados mesmo né Bebelote E é isso daí galera Muito obrigado Se inscreve se for novo Em breve sai o link Pra download Desculpa minha ausência Esses dias Eu tô tratando Algumas coisas da saúde Mas sejam sempre Muito bem vindos Tamo junto Tchau Tchau Tchau